Se sua vida se resume a uma ponta de maconha, então é melhor se deixar de viver. Se suas horas se resumem a esperar de sofrer, então é melhor se se trancar e se fuder. Se sua vida se resume a uma ponta de maconha, então é melhor se deixar de viver. Se sua vida se resume a uma ponta de maconha, então é melhor se deixar de viver. Se suas horas se resumem a primeira vez, então é melhor se deixar de viver. Eu sou Jesus, meu dinheiro e poder Não é melhor crescendo arrepender Viado, babaco, nem nada pra você Sua vida não importa, é melhor você morrer Você se preocupe, não dá de perder Não é melhor ficar lá de poder Eu sou Jesus, meu dinheiro e poder Não é melhor crescendo arrepender Eu sou Jesus, meu dinheiro e poder Não é melhor crescendo arrepender Eu sou Jesus, meu dinheiro e poder Eu sou Jesus, meu dinheiro e poder Não é melhor crescendo arrepender Eu sou Jesus, meu dinheiro e poder 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 Amém.